Boa noite a todos e todas. É um prazer fazer a apresentação dessa exposição de hoje. Aqui ao meu lado, dividindo a tela, eu tenho a honra de rever o Fabrício Polido, o Fabrício, porque eu tenho uma enorme admiração a quem eu considero um dos principais professores de direito internacional, um dos principais teóricos de direito internacional que nós temos no Brasil. Hoje, o professor Fabrício é doutor em direito internacional pela Universidade de São Paulo, professor de direito internacional privado, direito internacional da propriedade intelectual, direito comparado e novas tecnologias da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, é professor do corpo permanente do programa de pós-graduação em direito da Universidade Federal de Minas, e coordenador do Centro de Estudos Transnacionais e Comparados. Também é membro da Associação Americana de Direito Internacional Privado, a ASADIP, e é sócio da Helió Batista Advogados. A conferência hoje do professor Fabrício tratará de cooperação internacional digital e a resolução de litígios transnacionais envolvendo dados. Fabrício, para mim, é motivo de muita satisfação poder revê-lo e apresentá-lo nesse momento tão difícil que nós passamos aqui no Brasil, nesse congresso do qual nós já participamos algumas vezes, mas eu tenho certeza de que você, com o seu brilhantismo, vai habilhantar essa noite hoje, falando de um tema que é tão importante, que é efetivamente a proteção de dados, nesse momento tão difícil pelo qual todos nós passamos, em especial a sociedade brasileira. Fabrício, a palavra é sua, seja muito bem-vindo. Obrigado, querido professor Fernando, é uma alegria poder revê-lo, ainda que nessa distância, dizer que me recordo das nossas tardes de encontros no Rio de Janeiro, coordenados sob a competente batuta da professora Nádia de Araújo, e também do belíssimo evento que você organiza na SESMAC, em Maceió, trazendo também lembranças muito importantes para a nossa Academia do Direito Internacional, como um todo, e dizer que é muita alegria estar aqui com todos e todas nessa noite, dividindo um pouco e aprendendo muito. Todas as apresentações têm sido riquíssimas, eu confesso que eu tenho conseguido ver algumas, nem todas, porque esse caráter simultâneo de todas as apresentações nos deixa numa condição de escolher, mas, ao mesmo tempo, na difícil tarefa de poder replicar aquilo que, de modo contundente, a escola brasileira e também latino-americana do direito internacional vem construindo, e fico muito feliz, inclusive, pela presença daqueles que têm marcado a escola brasileira de direito internacional com novas notas, com novos tons e, ao mesmo tempo, com a perspectiva crítica de olhar para as nossas limitações e, ao mesmo tempo, as nossas potencialidades. E eu acho que essa herança comum que nós guardamos também com os países europeus, por razões históricas, evidentemente, não seriam facilmente rompidas, mas, ao mesmo tempo, há uma necessidade de se avançar nessa matéria. E eu agradeço muito as suas quentes palavras, Fernando, eu acho que cada um de nós contribui da forma como pode, como faz feliz, como, ao mesmo tempo, vislumbra o direito internacional. E acredito que cada mensagem que a gente possa passar nesse momento de pandemia já é uma mensagem que deve ser a todos dividida. E a todos, a minha mensagem de solidariedade, a minha mensagem de tranquilidade e, ao mesmo tempo, de aconchego para aqueles que perderam pessoas e entes queridos. E aqueles que, como nós também, estivemos afastados das atividades presenciais com os nossos alunos, alunas, com a vida na universidade, com a vida nos escritórios, nos tribunais, em todas as outras esferas da atividade característica do jurista, e que leva a essa necessidade de resgatarmos hoje as possibilidades. Então, eu fiz questão, realmente, de fazer essa prévia apresentação, tanto por uma questão que é de, eu diria, costume, dentro do nosso congresso, sempre brilhantemente organizado pelo professor Wagner e toda a equipe da Associação Brasileira de Direito Internacional. Fico muito feliz, também, de poder contribuir na avaliação dos trabalhos quando eles são apresentados, sendo e fazendo parte dessa missão científica que é para a nossa academia. E, ao propormos o tema da cooperação jurídica digital e a resolução dos litígios transnacionais ou transfronteiriços envolvendo dados, chegamos a um momento de explorar um pouco a beleza das questões que envolvem o direito internacional e tecnologias, especificamente, trabalhar um pouco mais da relação entre o direito internacional e o contexto. Por quê? Porque muitos dos juristas internacionalistas têm abdicado dessa tarefa que é necessária, que é olhar o contexto como um palco de transformações e, ao mesmo tempo, como o direito internacional fornece os elementos de transformação da ordem internacional. Essa visão do direito internacional em transformação não é uma visão nova, é uma visão que vem de escolas, inclusive aquelas que propuseram, de certo modo, temperar de modo crítico, partindo de pressupostos da própria escola, da teoria legal, teoria crítica e teoria sócio-legal, e também uma visão que permitisse essa abertura do direito internacional para diálogos que são diálogos necessários, diálogos com outras áreas, especificamente, de uma perspectiva interdisciplinar interna e interdisciplinar externa, como, por exemplo, bem observa o professor Ralf Meichert, que, felizmente, passou a ser o diretor do Max Planck Instituto para Direito Comparado e Direito Internacional Privado, e nos oferece essa possibilidade de diálogo dentro de bases horizontais, igualitárias, e que mostram um pouco da beleza de se explorar, por exemplo, o direito internacional privado, dentro da perspectiva da Agenda 2030 das Nações Unidas, e que seria uma forma bastante ousada de avançarmos ao entender, bom, o que o direito internacional privado, objetivos do desenvolvimento sustentável e tecnologias, teriam a ver para a reconstrução de algumas das nossas premissas relacionadas à lei aplicável, à jurisdição, a reconhecimento dos atos e decisões estrangeiras, e, ao mesmo tempo, repensar a própria cooperação jurídica como um vetor de transformação e, ao mesmo tempo, de adensamento do direito internacional privado naquilo que diga a respeito às pessoas, aos bens, aos dados, às tecnologias, aos serviços e mobilidade. Então, olhar para essa frente é fundamental. E eu tenho feito insistentemente um trabalho também de chamar atenção, graças ao inestimável intercâmbio com os colegas e, ao mesmo tempo, com a rica possibilidade de diálogos com outras áreas, especificamente nas áreas dos estudos comparados, estudos transnacionais, que se destacam também do pensamento internacionalista clássico para repensar a ordem jurídica estatal como sendo cada vez mais afrontada, tensionada, como isso não é novo, diante dos fenômenos da globalidade como eles se apresentam, e, sobretudo, daqueles que dizem respeito a múltiplas ordens, como, por exemplo, nos regimes anticorrupção, no regime de proteção do meio ambiente, nos regimes de proteção dos direitos humanos, e aí sim, em vários níveis, como nós sabemos, dentro do espaço, e também nos regimes das tecnologias. Isso vai criando não aquilo que seriam regimes autônomos e autocontidos, dentro da própria percepção, hoje, de sistemas e regimes funcionais, que eu também já penso estarmos muito além disso, para falar exatamente dessa relação do compartilhamento de jurisdições, que é para além do diálogo de fontes e do diálogo de jurisdições, o compartilhamento é ajustar e buscar convergências e diálogos necessários para que o exercício da jurisdição se dê satisfatoriamente dentro do conjunto das jurisdições classicamente consideradas do Estado, territorialmente admitidas, reverenciadas em relação a um povo, a população, e olhando exatamente de que maneira esses fatores de mobilidade hoje alteram essa lógica, sobretudo por transformar também a noção de fronteiras, a noção de espaço, a noção de tempo. Eu acho que pensarmos essas noções também, não de modo fluido, quando nós encontramos uma resposta, falamos em híbrido, fluido, não, é de olhar exatamente de que maneira o tempo, o espaço, mobilidade se tornaram, mais do que tudo, elementos de transformação dessa própria ordem, como nós podemos observar nas famílias, como nós observamos também o fenômeno da atividade empresarial, e como nós olhamos também nos fenômenos relativos às tecnologias, especificamente aquilo que está hoje nessa divisão central entre os processos e eventos da indústria 4.0, a inteligência artificial, o big data, a computação em nuvem, e tudo que hoje vai mostrando um pouco a importância de nós conhecermos setorialmente essas áreas, a princípio do que um grande internacionalista americano, que foi, por exemplo, Oscar Chastain, buscava mostrar a importância de se reconhecer o papel do desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação na transformação do próprio direito internacional, e ele, por muito tempo, que também atuou junto às Nações Unidas, e teve uma atuação também bastante, eu diria, de ajuste das rédeas da Comissão de Direito Internacional, na forma como ela foi atuando ao longo dos anos, no processo de codificação gradual do direito internacional, desenvolvimento do direito internacional, que é um objetivo sistêmico do próprio direito internacional, como nós conhecemos, compromisso dos países ou membros das Nações Unidas, de pensarmos como que a próxima etapa de falarmos a respeito da cooperação internacional, quer naquelas áreas clássicas da própria Carta da ONU, que nós admitimos como as áreas de cooperação internacional, quer aquelas que são os dobramentos daquelas áreas de setores característicos da cooperação em matéria econômica, social, cultural e para a promoção dos direitos humanos. E olhar o digital como transversal a várias dessas formas de cooperação que são centrais. Mas como é importante aterrarmos, em uma segunda parte dessa apresentação, as questões relacionadas à contribuição que o digital tecnológico dá ao direito internacional privado, das perspectivas da jurisdição, da cooperação jurídica internacional, especificamente, olhando a parte processual, a vertente processual do direito internacional privado. Então, eu vou me abster, nesse momento, de entrar em questões relacionadas a direito aplicável, para olharmos a metodologia e, ao mesmo tempo, de buscarmos avançar nessa discussão, de entender de que maneira a cooperação internacional digital, hoje, professor Fernando, se torna uma janela, uma avenida, a meu ver, de oportunidades para que nós tenhamos condições de refinar, sofisticar e aprofundar as discussões processuais do direito internacional privado, especificamente consideradas, saindo um pouco da velha lógica dos tratados cartoriais, diplomáticos, de cooperação, que têm sido revisitados à luz dessa própria racionalidade, como também buscar um incremento, eu não vou usar a expressão governança, porque ela também vai sair de moda, mas um incremento qualitativo e quantitativo nos mecanismos de controle, de responsabilidade e, ao mesmo tempo, de demonstração, de resultados, desempenho, implementação, monitoramento, que as organizações internacionais têm que oferecer, a respeito, por exemplo, da própria razão de ser que essas organizações têm que encontrar no mundo pós-Covid, né, professor Fernando? Porque o mundo pós-Covid, ou durante Covid e pós-Covid, nós ainda estamos, no Brasil especificamente, talvez, confrontados com essas demandas mais do que urgentes, mas, ao mesmo tempo, pensar o que vem depois para essas organizações, que têm que encontrar uma nova forma de conviver com o retorno de certas agendas que nacionalizam a jurisdição, nacionalizam a cooperação. É meio absurdo como nacionalizar a cooperação? Não. Ou é fechar as próprias fronteiras para a cooperação, ou não é abrir mão de interesses que elas levantam, marcam como nacional para evitar um confronto de ideias, um diálogo, e o diálogo que seja cooperativo e construtivo, na área digital. Por que na área digital? Porque hoje nós estamos acompanhando casos recentes, eu poderia levantar aqui como um exemplo do direito internacional privado em contexto, para falar que o direito internacional privado importa a respeito daquilo que nós temos demonstrado, inclusive, nas teses dos tribunais superiores, que há um tempo já tem um pouco se abstido de entrarem em discussões materiais sobre questões que são importantes também para o direito internacional, especificamente o direito internacional privado, e muito menos esses mesmos tribunais enfrentando o direito internacional privado nos seus aspectos processuais, naquilo que diz respeito a questões de jurisdição e questões de cooperação jurídica internacional propriamente considerada, ou seja, decisões judiciais que são mantidas, por exemplo, pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, dispensando cooperação jurídica internacional, transformando a panaceia da lei aplicável de jurisdição como se fossem a mesma área, o mesmo domínio, e pudessem ser reunidas, para lembrar o nosso querido amigo comum, professor Bucot, querido professor Bucot, que muito, muito criteriosamente, muito criticamente, já vinha denunciando essa situação em marcha nessas decisões, que de modo muito sutil, replicadas por nossos advogados, replicadas por nossos juristas também internacionalistas, sem pensar um pouco criticamente, com talvez receio de criticar ou de divergir das autoridades advogadas, no sentido de mostrar as inconsistências, as falhas, e, acima de tudo, a demonstração cabal de que isso vai ser replicado depois na formação dos nossos jovens e jovens advogados e advogadas que não se internacionalizam do ponto de vista da formação, muito e muito menos da prática profissional. Isso é um caos para o direito internacional privado, uma situação que nós não teríamos que falar aqui nesse congresso, mas eu acho que faz parte também de um papel pedagógico, didático, e que nos coloca numa situação de disparidade com nossos colegas argentinos, uruguaios, mexicanos, que de longe, disparada, são muito mais sofisticados nessa análise a respeito do que aconteceu na decisão recente, muito bem comentada, resenhada pelo professor Fernando Reineiro, na última edição do blog Conflict of Loss, no caso envolvendo o buscador, a grande empresa e plataforma Google, em relação a um caso de remoção de resultados de busca dos buscadores, do Google e suas ferramentas de busca, determinados pela Câmara Criminal e Correcional Federal, Sala 1, do Poder Judicial da Nação, essa decisão circulou entre nós, essa decisão muito importante, 16 de junho de 2020, porque ela eficazmente revela, denuncia aquilo que para o direito internacional seria mais do que óbvio, ou seja, há limites do exercício da jurisdição, primeiro ponto, há limites para a movimentação do aparato judicial do Estado para alcançar situações que estão fora, estão além da jurisdição do Estado, que é o Estado requerido, como nós poderíamos utilizar a expressão, e mais do que isso, para poder superar esses obstáculos jurisdicionais, nos limites daquilo que o direito internacional impõe, inclusive como obrigação de observância, como está, por exemplo, na nossa Constituição de 1988, também pelo esquecido e maltratado artigo 4º da Constituição, de que a jurisdição tem que ser respeitada também, além da soberania dos Estados, nesse quadro de diálogo e compartilhamento, e compartilhamento daquilo que são os espaços jurisdicionais. Então, é impossível o que fez, por exemplo, também, aí sim, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, burocrática, do ministro Alexandre de Moraes, no inquérito 4781, de pretender, estender os efeitos da decisão proferida pelos tribunais brasileiros, para alcançar, não apenas, que poderia ser uma conta de um usuário de internet situado no estrangeiro, controlado por uma empresa que tem atividades no Brasil e também em outros países, mas sim, por ignorar que naquelas jurisdições, há um Estado que exerce o poder também, o controle de atos, condutas, e também o poder de escrutinar situações, relações jurídicas com efeitos transfronteiriços e que estão adestritas também àquela determinada jurisdição, o que é a beleza do nosso direito internacional privado, tão maltratado e esquecido também pelas nossas cortes. O que não fez o juiz argentino, e aí o juiz argentino corretamente, por delimitar os efeitos da decisão e buscar ou remeter aquela decisão para os esforços cooperativos necessários, naquilo que a decisão não seria efetiva fora da jurisdição daquele determinado Estado onde ela foi proferida, o que é um princípio também clássico daquela parte específica do direito internacional privado quanto ao reconhecimento e execução de sentenças, lembrando vários dos professores que nos antecederam nessa área, como o professor Amilcar de Castro, o professor José Inácio Botelho de Mesquita, processualista, mas que fez um artigo clássico, talvez um dos melhores sobre competência internacional, olhando o artigo 88 e 89 do revogado, esse quinto código de processo de 1973 para deslindar esses aspectos que eu usaria a expressão e eu usaria, professor Fernando, não estariam descritos a tecnicalidades processuais, mas sim a dosagem específica dos efeitos que uma decisão judicial proferida pelo juiz do juiz do foro poderia alcançar para além da sua própria jurisdição, mas enfim, não é só isso, porque do outro lado há também um Estado com o interesse de exercer a jurisdição e normalmente tendo outra visão inclusive quanto ao direito que se aplicaria aos dados que saem daquela conta, não importa que seja de uma extremista ou de um cidadão comum dentro de uma plataforma de rede social e que teria que escrutiná-la também à luz do seu direito em relação àquela situação fática apresentada do que é o grande conflito entre regimes dos Estados Unidos e na União Europeia, do que a privacidade liberdade de expressão e aí sim um problema de lei aplicável, mas nós não vamos entrar nessa discussão que reveria ainda muito pano para talvez uma toalha que não pudesse ser costurada ou uma colcha de retalhos que pudesse ser costurada de modo a satisfazer o próprio interesse do judicionado ou da judicionada no caso a invocar as normas do direito internacional privado nos casos concretos mas enfim tirando a brincadeira de lado é justamente para provocar sim essa nossa reflexão necessária e que isso parte justamente do processo que nós temos adiante e para e por que que eu usei os dois os dois acordos tanto as duas decisões que ainda não são acordos encolediados no caso específico do inquérito 4781 inquérito da fake news em que uma das investigadas era a então ativista e também hoje já processada criminalmente ou penalmente Sara Giromini que foi alvo dessas ordens de busca e apreensão também de dados telemáticos fora do Brasil e especificamente a decisão do ministro Alexandre de Poraes que alcança as contas da então ativista hoje já incriminada e portanto processada criminalmente no caso específico da das mensagens e informações que atentam contra a honra e a dignidade dos ministros do STF que é o bojo ou que está no bojo do inquérito 4781 mas que sutilmente professor Fernando nos levanta um problema que é um problema para compreender de que maneira o Estado brasileiro assim como tantos outros estados num caso concreto como esse observados os eventos e processos implicados na mobilidade dos dados na existência também a mobilidade e aí acima de tudo na mobilidade dos dados na mobilidade dos serviços de internet na mobilidade da atividade empresarial que há necessidade de uma consertação e ao mesmo tempo de reflexão a respeito dos interesses que estão ali também protegidos e tutelados e que graças ao direito internacional privado nessa possível segmentação que aliás é uma precisa metodologia permite que a gente tenha uma visão muito mais compreensiva e ao mesmo tempo específica do macro para o micro a respeito das consequências ou desdobramentos jurisdicionais de um caso concreto como esse e que passa por exemplo a necessidade no caso brasileiro de não só fazer valer o marco legal vigente a propósito do que nós temos hoje no campo do processo penal e do processo civil e aí olharmos o código de processo penal e a relação de jurisdição e cooperação internacional também nessas sistemáticas processuais nesses casos que vão envolver dados e aí sim porque não se trata apenas de uma persecução ou investigação ou persecução criminal mas sim no conjunto como todo e acima de tudo dar vigência e assegurar a aplicação de dispositivos que estão no código de processo civil e código de processo penal sobre cooperação jurídica internacional para a matéria de dados também e que dispositivos são esses no código de processo penal tão mal lido e esquecido o artigo primeiro porque raramente isso é muito comum da prática do jurista não ler as disposições gerais nem as disposições finais e transitórias portanto do início ao fim da lei sempre vai por meio para a parte que seria o miolo dos nossos códigos e leis ou seja para olhar um pouco a dinâmica sistemática do que é a aplicação o CPP que manda aplicar os tratados de cooperação em matéria penal não dispensa porque essa norma é uma norma de para mim é uma norma imperativa ela tem aplicação imediata não pode ser não pode ser derrugada sequer por vontade das partes ou por decisão do juiz o juiz não pode de ofício afastar e segundo pela própria regra do artigo 26 do CPP do CPC que determina que a cooperação jurídica se regula pelos tratados e convenções então não tem escolha se existe o tratado ele vincula para lembrar o professor Guido Soares o direito o direito não é bom senso o direito é vigência e isso é fundamental para a manutenção de um compromisso inclusive com o Estado Democrático de Direito em que as partes têm que ter previsibilidade a respeito das regras que serão aplicadas e não de uma elasticidade jurisdicional que vai trazer e concentrar todo o poder para os tribunais brasileiros como se os tribunais brasileiros pudessem solucionar todas as demandas com conexão internacional e respectivamente ou a despeito do direito desculpe da jurisdição do Estado estrangeiro e também das obrigações a que esse Estado se vinculou no plano internacional com relação a esses regimes de cooperação que são fundamentais então nós estamos voltando para um Estado do que seria o paleolítico nas relações de cooperação especificamente nas relações exteriores sem pensar nas possibilidades e avenidas de transformação para os casos em matéria digital eu já vou caminhando para a conclusão nesse ponto específico portanto essa é uma necessidade de repensar inclusive porque os acordos de cooperação em matéria civil e os acordos de cooperação em matéria criminal penal por uma prática do Estado brasileiro pelo belíssimo trabalho que o Ministério da Justiça e a divisão de cooperação internacional e cooperação de ativos tem feito ao longo dos últimos anos na geração do que foram os tratados de cooperação dos então ministros das relações exteriores eu faria referência ao Luiz Felipe Lampreia e a Celso Laffer naquela geração dos primeiros acordos de cooperação em matéria civil criminal que já desenhavam uma certa sofisticação comunicacional e de engajamento com os processos cooperativos e não uma ausência de comunicação rejeição da jurisdição do Estado estrangeiro do dever de cooperar e um retorno a essas bases nacionalistas e de restrição ao diálogo e à cooperação é uma provocação para nós pensarmos e por quê porque há horizontes que são desdobrados e esse é o ponto também que toca a ação direta de constitucionalidade número 51 de 2017 em que foi-se necessário pedir ao Supremo para que declare a constitucionalidade vigência de um decreto que incorpora um tratado de cooperação e isso isso nos leva a uma situação de absoluto primeiro de absoluto eu diria de uma situação de descumprimento das normas especificamente daquelas que estabelecem os procedimentos cooperativos que integram a meu ver garantias processuais das partes no bojo do processo transnacional do processo civil do processo penal transnacionais e segundo que devem ser observadas também como matéria de inunidade ou na ausência da não observação na inobservância ou na ausência de observância matéria que pode ser arguida em tema de inunidade processual essa é uma visão também muito característica uma visão muito própria e que acredito que seja fiel a também a teoria geral do processo segundo como cooperar no campo das questões de litígios envolvendo dados e isso é uma questão central que hoje nós estamos abrindo aqui o leque não é só o processo de modernização da convenção da AIA sobre a obtenção de provas de 1970 ou a utilização de videoconferência para que isso seja utilizado como dado telemático e a partir daí a cooperação internacional específica ou naquelas situações nos delitos cibernéticos adesão do Estado brasileiro à convenção de Budapeste de 2001 que seria sim sem dúvida uma 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 etapa necessária para que o Brasil possa avançar nas três frentes tanto em direito ou harmonização substantiva do direito penal aplicável aos delitos cibernéticos como as questões envolvidas no processo criminal transnacional e também se aproveita o processo civil e também as questões de cooperação jurídica bilateral multilateral especializada no campo da convenção de Budapeste né graças a um esforço também muito dedicado do Ministério das Relações Exteriores do Ministério Público Federal agora já por iniciativa do Executivo já em mensagem levada ao nosso Congresso para que o Estado brasileiro adira à convenção de Budapeste e que a convenção de Budapeste possa também incrementar esse arcabouço brasileiro da perspectiva da prática brasileira da cooperação internacional em matéria de dados aqui eu tenho também denominado cooperação internacional digital para as questões e por que o digital aqui especificamente porque não é um predicado para a cooperação jurídica internacional em matéria civil criminal anticorrupção tributária trabalhista mas sim porque o material e aí sim que é o mais acho que é que possível de ser discutido é que nos remete à necessidade de repensar esses modelos cooperativos que sempre têm sido trabalhados a própria convenção de Budapeste avança para o segundo protocolo adicional em que as questões de preservação preservação e obtenção de provas telemáticas como por exemplo o conteúdo de o conteúdo de comunicações privadas o mesmo arquivos armazenados em nuvens que estejam submetidos à jurisdição de outro estado por quê? porque naquele outro estado o controlador está sediado ainda que o controlador tenha atividades em várias outras jurisdições em vários outros estados submetidos a outras várias jurisdições por quê? porque nós voltamos àquela e aí a beleza do direito internacional privado professor Fernando da própria da própria essência da de uma retomada o resgate do que o princípio da territorialidade da aplicação das leis o princípio da personalidade da aplicação das leis podem nos oferecer ao repensar esses modelos por quê? porque esses bens essas pessoas os dados os serviços as tecnologias o capital eles tendem a essa mobilidade que permite que o intercâmbio que a cooperação sejam esses vetores fundamentais de funcionamento do próprio direito internacional numa visão cosmopolita numa visão aberta caso contrário isso não haveria e isso não tira o interesse das nossas autoridades judiciárias e autoridades de aplicação da lei o efetivo a efetiva função que é o poder dever de aplicação das leis e das decisões porque o aplicar e o adjudicar continuam sendo partes centrais da jurisdição do Estado mas elas não não podem e não sobrevivem sozinhas essa que é a questão do compartilhamento de jurisdições então o Estado não tem como avocar áreas que estão também e aí sim a jurisdição no conceito largo prescritiva adjudicatória e executiva para si como se esse Estado isoladamente pudesse solucionar todas as questões e aí sim os casos policonectados ou litígios transconteristos sem observar esses interesses e ao mesmo tempo e aí no caso não só das partes em concreto no caso mas também interesses da jurisdição dos outros Estados e seus respectivos sistemas jurídicos domésticos que concorrem nessa nessa situação nesses processos e eventos para os quais o direito internacional privado olha e recebe com atenção para que essas respostas possam ser encontradas nesse campo específico então a professor Fernando para encerrar uma longa avenida para nós explorarmos e fazer esse convite dentro do nosso do nosso ciclo do direito internacional público privado comércio direito internacional penal direito internacional do trabalho para que nós tenhamos condições de refletir um pouco melhor sobre essas questões e sei que o professor é um grande interlocutor e amigo para essas para essas frentes então queria encerrar dizendo que é muito importante e ao mesmo tempo agradável que a gente tenha essas oportunidades de diálogo Fabrício eu queria agradecer imensamente a tua participação como sempre brilhante infelizmente a gente excedeu um pouquinho o nosso o nosso tempo mas a importância do tema e a relevância de que ele se reveste sobretudo nesse momento hoje em que nós tanto falamos de cooperação tanto falamos de cooperação do ponto de vista formal mas pouco de cooperação do ponto de vista efetivo inclusive e de como a cooperação ela tem que se constituir em primeiro lugar o que eu falei inclusive hoje à tarde na minha exposição que o direito internacional privado ele nos ensina nos dá uma lição muito grande de humildade inclusive humildade de reconhecer até onde pode ir o braço do nosso estado o braço da atividade estatal da jurisdição nacional e do reconhecimento como você muito bem frisou de que do outro lado você tem um estado um estado que também tem os seus interesses que tem o direito a fazer valer a sua própria jurisdição e que a palavra que se deve estabelecer é exatamente a palavra do diálogo da cooperação efetiva de você escutar o outro e você tentar entender o outro e não imaginar sempre que aquelas soluções que nós imaginamos as mais adequadas não importam aqui as razões seriam as soluções que eu poderia impor inclusive ao outro acho que o que falta é exatamente esse ambiente de diálogo que é o ambiente próprio do direito internacional privado o direito internacional privado possibilita isso e é isso que a gente precisa resgatar na academia Fabrício muito obrigado pela tua participação eu espero que a gente possa retomar essa discussão em breve quero aqui só registrar e dar um abraço fraterno a nossa referência no direito internacional privado a professora Nádia de Araújo que fez um comentário elogioso a você e mais do que merecido e eu agradeço imensamente então eu agradeço a todos que nos acompanharam nesse momento fiquem bem guardem-se ainda nesse período de pandemia protejam-se porque eu acho que é disso que nós precisamos nesse momento serenidade de bom senso de cooperação efetiva num momento tão difícil pelo qual nós passamos muito obrigado a todos e tenham todos um excelente resto de noite Obrigado